Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vai ser um vídeo mostrando trechinhos do meu dia, do meu domingo. Eu acabei de chegar em casa, eu estava na casa da minha filha em São Paulo desde quarta-feira e cheguei agora, agora é pouco. Aí a gente estava aqui, eu e meu marido estamos fazendo, preparando aqui um churrasquinho. Está um sol lindo, um dia maravilhoso. Ai, que céu azul maravilhoso, gente. E o jardim está tão lindo, gente. Eu vou fazer uma atualização para vocês, para mostrar o jardim. Tem flores. Deixa eu mostrar a minha carriola. Como eu falei, vai ser um vlog, tá? Vai ser um vlog. Olha que linda essa agave e a caixa acoplada com as bromélias. Eu estou assim, apaixonada por essa composição. Acho que eu já falei em algum vídeo, né? Olha as minhas éricas. Então, eu vou mostrar trechinhos do meu dia hoje, tá bom? A carriola, olha, as tágetes aqui no meio com florzinha, olha, que lindeza. Essa cor laranja é tão linda, né? Como é maravilhosa uma florzinha, uma plantinha tão simples, né? Deixa eu tirar essa folha seca aqui. Depois eu tiro. Tá indo bem, a minha caranculata tá se recuperando. As plantas que eu plantei na carriola, olha como já cresceu essa híbrida, que velha é a híbrida aqui. Todas elas estão bonitinhas, pegadinhas, crescendo. Olha a minha rosinha de sol, né? Olha como tá já as pontinhas. É que no sol não dá pra ver. As pontinhas vermelhinhas da Laurence, toda enraizada, pegadinha e já tomou chuva, viu gente? Tá bem bonito, olha. Mas eu queria mostrar as florzinhas. Tá linda. Gente, eu vou mostrar pra vocês também a bacia que tá lá no outro jardim. Essa tá um sol. Eu vou mostrar pra vocês a bacia de suculentas, como tá linda. Deixa eu ver se tem alguma flor no meu hibisco. Ah, não tem hoje flor no meu hibisco. Que pena. Tem flor no meu hibisco amarelo. Gente, como eu amo esse hibisco com flor, né? Vocês gostam de ver meu jardim? Tá aqui meu jardim. Meus malvaviscos também ali. Vamos lá? Vamos ver flor. Esse jardim aqui, ele é simples, mas eu... Olha os meus coleus. Que lindo, olha. Que gracinha. Olha. Ele fica num ambiente mais sombreado. Aqui meu abacaxi. Às vezes a gente esquece de mostrar. Bom, meus hibiscos, ou quer dizer, meus malvaviscos vermelho. Ai, caiu uma flor. Esse é um tipo de planta que tem sempre flor, né? Sempre, o ano todo. Sempre com flor. Olha como que está lindo essa minha crássula. Crassíssimos. Não, senécio crassíssimos. Teve um vídeo que eu falei errado também. Falei que era uma crássula. É o senécio. Virou uma arvorezona, né? Eu preciso tirar os matinhos aqui de baixo. Tá muito lindo esse senécio. Hoje, ó, como é um vlog, é um dia comigo. Um dia não, meio dia, né? Eu viajei, cheguei na hora do almoço e a gente tá fazendo um churrasquinho aqui. Olha que delícia. Salada. Salada da horta. Esse alface aqui é da horta. Ali o tomatinho verde. Esse não é da horta. Por enquanto. Né? Nosso churrasquinho aqui. Agora nós vamos almoçar. Olha lá. Lembram, né? Quando eu fiz o vídeo da minha cozinha de fora, minha cozinha caipira? Então, hoje nós estamos almoçando aqui. Vou parar o vídeo, vou almoçar e depois eu volto. Pronto. Já almoçamos. Já arrumamos tudo. Louça lavadinha. Tudo limpinho. Vamos ver o jardim. Vamos ver mais coisa bonita. Gente, sol tá quente demais, demais, demais. Tá um solão. Como eu falei, o dia tá lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora é a parte da tarde, né? Domingão. Deixa eu mostrar pra vocês a flor da minha outra crássula. Avião, né? A falcata. Essa é aquela das folhas mais largas, que tá aqui nesse canteirinho. Preciso tirar os matos. Agora tá dando flor também, olha. Que lindeza. Nesse... Olha como tá um maciço a minha jade de folha miúda. Nossa, eu preciso tirar os matos. A gente chega em casa e começa a ver tanta coisa, né? Eu fiquei quatro dias fora. Olha os fantômes aqui, que linda. Quando esse sol abaixar, eu vou tirar os matinhos, né? Ó, o mato aqui também. Eu vou lá no jardim mostrar pra vocês, atualizar. Antes de falar, atualizar a minha bacia. Gente, ela tá imensa, as plantas. Estão gigantes. Mas deixa eu mostrar essas jardineiras aqui, uma atualização. Faz tempo que eu não mostro as jardineiras, eu acho, né? Hoje é um passeio, hoje é um vlog. Hoje é um dia comigo. Daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho. Olha quanta... Quanto matinho aqui, essas azedinhas. Deixa eu tirar. Choveu muito, né? E é assim. Olha. Olha que lindeza. Olha como tá linda. Essas... Essas sedam. Olha. Esse é o Pachyllum, com as pontinhas rosadas. Aqui tem mais, aqui tem mais. Olha como tá lindo também a coloração dessa Ripsalis ereta. Aí ele entra aqui no meio e fica uma coisa mais linda, né? Olha isso aqui. Eu fico encantada, gente. Essa jardineira aqui, eu não mostro muito ela. Mas ela tá muito linda. Deixa eu tirar essa daqui, eu não quero ela aqui. Eu vou pôr ela pra cá. Essa jardineira eu fui plantando mudinhas. Essa daqui, que eu tô achando que tá uma beleza. Essa aqui tá plantada naquele meu vaso oval. Só que ela tava muito feia. Essas folhinhas estavam só aqui na ponta. Então eu decapitei, eu fiz uma poda. E plantei elas aqui, sem raízes. E fiz essa... Essa jardineira aqui, ó. Tudo com mudinhas que tava lá em cima da mesa, que eu tirei de outros lugares. E olha isso, olha. Olha como que tá bonito essa jardineira. Lindíssima, formou um maciço. São várias mudinhas. Todas bem enraizadas. Já tomaram muita chuva. Mas muita mesmo. Aqui é a raorte, é o eônio ravorti. E deu flor. E eu cortei a haste. Olha isso aqui. Olha, se tem cabimento, uma coisa dessa. Aqui no meio, são paraguaenses. Ela ficou enfiadinha aqui. Deveria ter plantado a paraguaense na beirada. Mas na hora eu fiz assim, mas tá tudo bem. Aqui, como eu tenho muito aqui no quintal, a marneiriana. E eu gosto muito também. Tá linda, com as bordas rosadas nesse cantinho. E aqui, deixa eu virar. Ó. Aqui tem o sédum. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Treleci, que tá lindo. Olha. Uma gracinha. E aqui eu tenho uma rosetinha, ó. Daquele sédum. É... Já lembro o nome. É um nome difícil? Tá na ponta da língua. Essa jardineira aqui é antiga. Vira e mexe, eu tiro mudinhas pra pôr em outros vasos. Né? Tá bonitinho, ó. Algumas estão feinhas, outras estão bonitinhas. Mas no geral tá bem. Olha. Essas capitelas. Aqui tem uns cactos, que eu enfiei aqui, que tava num outro vasinho e pegaram. A gente vai colocando umas mudinhas, umas perninhas e elas pegam, né? As minhas marmoratas estão bem bonitas, olha. Então, essas três jardineiras aqui, ó. Deixa eu afastar. Tá bem bonitinha, né? Tá bem bonita mesmo. Tem mais jardineiras pra lá. Eu tirei as minhas jardineiras dos cactos da chuva, já faz tempo. Porque estavam tomando chuva demais. E elas estão lá pro outro lado. Aqui, a minha leucofilo, ou nome popular folha de prata, tá toda cheia de flor. Olha que coisa linda. Tá toda cheia de flor. E quer ver que efeito bonito ali atrás? Aquela folhagem vermelha. Vermelha é um rosa choque. Quando bate o sol, fica meio translúcida. Gente, tá muito bonita, olha. Ela se misturou aqui, ó. Com a leucofilo. E ficou esse efeito tão lindo. Quando você olha assim, ó. Elas estão misturadas. Ai, gente, muito bonito. A florzinha da leucofilo, ela é muito linda, né? Ela tá bem na pontinha aqui do meu jardim lateral. E misturou aqui com essa folhagem aqui. Essa folhagem aqui faz muito tempo. E plantei ela aqui. E ela tá linda de viver. Tá aqui no meu quintal. Quer ver? Olha esse maciço. Até eu preciso tutorar, porque ela tá até caindo no chão. Vê se isso não é uma coisa linda de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é lindo, né? Deus é tudo na nossa vida, né? Ultimamente eu tô... Ultimamente não, né? Sempre orei. Sempre li a Bíblia. Mas ultimamente eu tô mais... Mais em oração, sabe? Pedindo pelo nosso país. Pelo nosso Brasil. Pelo mundo. E quando eu vejo assim, olha. Como alegra nosso coração, né, gente? Olha. Ela tá aqui, a calçada. Uma calçada aqui. Ela tá saindo pra fora aqui, ó. Virou uma arvorezinha. E eu acho esse efeito maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Como tá bonita, esse vídeo vai ficar longo, tá? Preciso tirar aquelas folhas secas. A minha chifre de viado, ó. Preciso molhar. Hoje eu vou molhar se não chover. Tá com umas folhas secas aqui. Deixa eu tirar. Ah, tirei. Pronto. Mas ela tá bonita, ó. Tá vendo? Ó. Eu preciso falar dessa planta. Uma inscrita do canal. E hoje eu tenho que mandar beijo. Pedir um beijo pra mim. Vamos ver. No final do vídeo eu vou mandar uns beijos. Tá bom? Vamos lá no canteiro novo. Que eu fiz do vídeo anterior. Olha esse estilodendro aqui. Que coisa mais linda. É uma atualização, tá, gente? Quem tá chegando agora no canal. Vocês que estão chegando agora no canal Celebrando Verde. Sejam todos muito bem-vindos. E vocês vão conhecer hoje, nesse vídeo. Um pouquinho do meu... Olha o tamanho dessa folha. Do meu cultivo, do meu quintal. Tá? Eu amo fazer vídeo pra vocês. Aqui, aquela roda. Como chove muito, as plantas ficam mais bonitas, né? Água da chuva realmente é boa. É adubo, né? Bom, esse aqui eu não vou mostrar muito. Porque quem quiser... Eu mostrei no vídeo anterior. E ele tá aí, firme e forte. Esses dias choveu. E eu tô... Hoje eu cheguei. Tô aqui observando. Se tá tudo bem. Se estão todas lindas de viver. Parece que sim. Tá tudo bem. Minha filha falou que aqui choveu três dias seguidos. Eu não estava, né? Mas as plantas estão bem, ó. Bom? Acho que elas vão se adaptar bem nesse lugar aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos andar aqui no jardim. Essa é uma pleumeli. É tipo de uma dracena. O nome dela é pleumeli. Ela é uma dracena variegata. Então, vamos continuar aqui. Olha o sol. Olha que dia lindo. Domingo à tarde. Olha os passarinhos. Gente, a minha mexeriqueira... Tá um deslumbre. Mas tem tanta mexerica... Vamos na mexeriqueira primeiro? Depois eu mostro a bacia. Tá uma sombra tão gostosa aqui. Gente, a minha mexeriqueira tá simplesmente carregada. Carregada. Não sei onde... O que mostrar pra vocês de tanta mexerica que tem? Entenderam? Ela tá imensa. Olha lá em cima. E ela tava caindo que a gente não tava conseguindo passar aqui nesse corredorzão que eu tenho aqui, que eu chamo de rampa. Eu não tava conseguindo passar. Nós, né? Não dá nem pra subir com o carro lá se a gente quisesse. E aí meu marido fez uma gambiarra aqui, ó. Coisa de chacareiro. Ó, ele colocou essa madeira, fez um apoio pra apoiar esse galho aqui que ele tá tão grande que a gente tinha que abaixar a cabeça pra passar. E ele fez aqui no meião, ó. Agora realmente não entra com o carro aqui, não. Olha. Deixa eu mostrar de longe. Vai dar muita mexerica poucã, viu? É mexerica poucã. Tem uma... Vamos lá ver. Vamos ver mais coisa. A gente chega em casa, dá uma alegria, sabe? Apesar que eu estava na casa da minha filha curtindo meus netinhos. Que é muito bom também, gente. Eles estão a coisa mais linda. Ai, vó coruja falando, né? Vó é fácil de falar, né? Mas eles estão mesmo. E aí eu fiquei lá corujando, ajudando. Mas é uma hora, tem que vir pra casa, né? Tem que vir pra casa. Gente, olha como que tá lindo o meu pé de manacá. Manacá de jardim. Tá muito bonito. Essas dracenas vermelhas aqui também eu gosto demais. Meu jardim é simples, mas eu acho ele lindo. Adoro o meu jardim. Essa dracena vermelha, ela dá um destaque no jardim, porque é tudo verde, né? E ela se destaca. Não é verdade? Ali tem dois vasos. Faz tempo que estão aqui. Essa aqui eu lembrei o nome. É cedo dendródeum. Olha. Esse cedo é um dendródeum. Francesco Baldi. Então, a bacia tá aqui. O que que acontece com essa bacia? Olha o que acontece. Tá sol, mas eu não sei. As folhas estão imensas. Ela tá gigantesca, essa planta. Acredito ser uma híbrida, eu não sei o nome. Com as bordas todas vermelhinhas, rosadinhas. Né? Eu achava que ela era... Ai, nem vou falar. Tá com uma haste floral aqui, lindíssima. Olha, mas ela tá tão saudável, tão bonita. Que ela tava até cobrindo ali, quem olha ali de fora, cobrindo a casinha. Vou ter até que mudar aquela casinha ali de lugar. Aqui na frente eu tenho uma glauca, que tá cheia de filhotes. Olha aqui. Com esses tronquinhos. Essa daqui, mão na lua. Ali tem outra. Também tá lindíssima, lindíssima. Olha. Olha a cor, gente. Ali eu tenho uma pálida. Que também tá com haste floral. Olha ali. Tá vendo? Deixa eu tirar essa folha seca. Então, eu cheguei agora há pouco. Cheguei antes do almoço. Cheguei aqui, era meio de pouco. Quase uma hora. E ali, agora eu tô olhando o meu quintal. Olha, essa daqui tá cobrindo o meu cédum treleci. Que tá lindo. No meio aqui de dois troncos, olha. E eu não tô bem enxergando direito, porque tá muito sol. Mas vocês, acho que no vídeo vai ficar bom. Francesco Balde. Olha. E olha como cresceu. Essa glauca cresceu demais. Depois que eu pus ela aqui. Porque é a alza da chuva. Aqui, olha. A Calanchoi Laxiflora, né? Acho que é essa. É linda, né? Muito linda. Não é laxiflora. É violácea, né? Vou lembrar o nome. Tá com as folhas bem grandes. Ela tem as beiradas escurinhas. Acho muito bonita. Muito bonita. Saindo aqui pra fora, olha o efeito. Fica muito bonito. E as minhas fantômes estão de um escândalo, né? Formando aqui, ó. Um vaso que não dá nem pra ver. E ela vem caindo assim, ó. Até aqui. Olha. Aqui são o Sedum, Sedeveria, Heri Butterfield. Um monte aqui. Virou maciço. Elas estão todas muito assim. Muito saudáveis. Muito grandes. Crescendo, brotando. Nossa. Olha. Essa Mauna Lua Brasileira aqui. Que tá aqui atrás. Ela tá com duas hastes florais, olha. Uma aqui. E uma aqui. Olha a coloração. Olha isso. Ali eu tenho o semestre azul. Perfeito. Deixa eu vir longe aqui. Olha. Dá pra ver ela lá da rua. Esse é o aspecto do jardim. Deixa eu mostrar ele lá. Mais aqui pra trás. Aqui é a minha azaleia. Ó. Bonito, né? Ali é a minha neve da montanha. Tudo bem, Mimi? Ai, que bonitinha. Dá uma risadinha pra mamãe. Dá uma risadinha, dá. Ai, mamãe, que eu quero carinho. Sabe? Eu quero carinho da minha mamãe. Aí eu deito no chão pra minha mãe fazer carinho em mim, na minha barriguinha. Porque a minha mamãe é muito, muito carinhosa comigo. Dá um beijinho, dá um beijinho. Ai, que beijinho. Esses cachorros. Quando eu chego de algum lugar, gente, ela vem me cumprimentar. Todos vêm, né? Mas o Tibi tá cego já, o mais velho. Mas os dois menores, eles vêm me cumprimentar. Ela dá risada. Vocês precisam ver ela rindo, gente. Coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês o meu pallet. Que eu reparei. Eu não ia mostrar porque vocês vão falar, mas pare se nós vemos esses dias. Eu vou pintar esses três pneus, tá? Ó. Eu vou pintar porque esse branco já choveu muito, já tá encardido, olha. Eu vou pintar de cores, outras cores. Surpresa. O que eu queria mostrar é que como tá vermelhinha já, essa crássula perforata de tomar sol aqui. Eu acho que todas elas já pegaram. Olha as folhinhas novas dessa outra crássula pelucida. Então, a gente fica numa alegria. Essa aqui tava sem raiz, já pegou. Eu fiquei super preocupada porque logo depois que eu plantei, elas começam a chover muito. Essa é a minha latinha. Mas eu falei, seja o que... Haja o que hajar. Essa daqui melou umas folhas aqui, ó. Vamos tirar. Ó, tá vendo aqui? Eu vou fazer uma limpa aqui, ó. Tira as folhas podres. Mas aí ela vai. Ela vai. E aí, tá assim, gente. Tá tão bonitinho. Olha, todas as pegadinhas. Deixa eu pôr aqui no cantinho. Solinha. Olha a gaiolinha também, toda, toda resistente à chuva. Tá tudo bem. Graças a Deus. Tá tudo bem. Né? Vamos ver como é que estão. Tô vendo junto com vocês, viu? Ah, tá uma belezura. Olha isso aqui. Pendendo aqui. Que gracinha esse cacto. É que chove demais, né, gente? Essas daqui de trás não estão boas, não. Vou ver o que tá acontecendo. Mas essas daqui da frente estão legal. Olha como já cresceu esse senécio verde nessa latinha aqui. Tá enorme. Ele vai crescer. Deixa ele. Né? Deixa ele. Cresceu o quanto ele quiser crescer. Deixa eu mostrar de novo aqui a minha querência. Porque eu não posso... Está simplesmente cor de rosa, né? Não posso deixar de mostrar. Porque tem que atualizar. E tá linda de viver. Essa aqui não tá muito legal, não. Mas também não tá ruim. Essas... Essas... Frantesco Baldi estão bem grandonas. Elas eram pequenininhas. E tem umas folhinhas seca da rupreste, crássula marneriana rupreste. Será que é sol demais? Queimou? Deixa eu ver se precisa regar. Não. Tá úmido. Minhas ferramentas. Meu galho pendurado, que eu adoro. Eu acho que fica fofo. E aqui o meu jardinzão aqui. Que... Olha como são lindas. Essas Fredives. Essa palha daqui, ela tá com tanta haste floral. Meu Deus. Ela tá com uma, duas, três, quatro... Quatro. Quatro haste floral. Imagina quanta muda, né? Olha. Então, tá assim meu jardim. Bem cheio. Mas tem uma ali que não tá bonita. Eu vou ver. Do lado, agora eu vou fazer um café. Cafézinho. Vamos tomar um cafézinho comigo? Mas tô mostrando aqui, ó. As flores da minha Madagascar. Sempre com flor. Né? Às vezes tá mais florida. Mas sempre umas florzinhas tem. Olha aqui. Atualizar aqui o meu jardim vertical de cabeceira de cama. Ó, tá vendo? Essa daqui lá em cima. É aquela lá, né? É a... Gráçula rupresti marneriana. Que ela tá mais no alto aqui. Então, ela não toma um sol exagerado. Apesar de tá do lado sol. As que ficam mais pra baixo, até sim. Fica até colorida. Tá bem bonitinha, né? Eu adoro esses rococó. Minha casinha. Aqui o meu rabo de macaco. Esses dias deu flor. Já murchou. E deixa eu mostrar pra vocês como tá a minha bonita. A minha pendens. Cotiledon pendens. Que eu ganhei da minha amiga Carlinha. Olha. Ela fica nesse sol da tarde. Aqui bate sol da tarde. Bate sol a tarde toda, viu gente? Desse lado de cá. E olha como tá lindo. Eu preciso pôr outra plantinha ali. Que eu tirei um vasinho e não repus. A minha prolífica. Que velha prolífica. Olha. Que tá nessa jarrinha aqui. Ela tá muito linda. Ela gostou depois que eu coloquei ela aqui nesse jardim vertical. Ela ficou mais felizinha. Oi, Anitta. Tudo bem? Anitta. É. Você quer carinho? Você quer carinho? É. Ah, vamos fazer carinho na Anitta. Vamos. Que gracinha. Os bichinhos são a coisa mais linda, né? Alegra a nossa vida. Olha que fofura. Ela vê eu filmando, gravando. Parece que ela sabe. Ela vem. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Olha. Que gracinha que tá. O meu vasinho João de Barro. Aqui nesse galho. Olha. Tá vendo, gente? Fica no tempo, viu? Sol e chuva. Eu gosto sempre de falar o ambiente, né? Esse galhinho cai no chão. Meu marido colocou ele aqui. Dos passarinhos. Agora aqui embaixo que tá lindo esse vasinho com as treleci. Com o sedum pacifilum. Tudo aqui plantado no chão. Ah, o vasinho não, né? Ele tá só colocado aqui. Ali eu tenho a outra pálida. Né? Com hastes florais. Três hastes florais. É a época, né? Que elas dão hastes florais. Pintei a minha cadeirinha de cor de rosa. Olha. Foi a minha netinha Sara que pintou. Pra mim. Quando ela esteve aqui, a gente fez várias pinturas de caixotes. Tô precisando fazer uns replantes. Olha como que tá essa... A minha gila dando flor. Olha que coisa mais linda. Tá com uma coloração maravilhosa. Maravilhosa. A minha rubela. Não sei se a minha rubela tá gostando desse sol, viu? O sol que bate aqui, gente. Eu vou até estender o sombrite. É quente demais, demais, demais. Umas gostam, outras sentem um pouquinho. É um sol muito quente. Preciso tirar essas folhas secas. Olha que coisa linda a minha vambrém. Olha isso. De quando eu trouxe pra cá. Como ela tá mais bonita, olha. Com essas nudinhas. Olha essa aqui também. Muito bonita. A gente se encanta, né? Olha essa aqui cristalando. Que coisa mais linda. Não tinha nem visto. É a minha reunião em São Carlos. Olha isso aqui. Eu acho que tá cristalando, olha. Eu aguento isso. Depois eu vou olhar vaso por vaso pra tirar a folhinha seca. E a gente se encanta demais, porque a gente vai vendo ela se modificando, né, gente? Essa aqui é aquela pequenininha. Vou fazer um outro vídeo pra vocês das novidades das miudinhas. Eu já fiz um vídeo, lembra? Vou fazer de novo. Agora, vamos mostrar a minha falsa núbia. Que tá com haste floral. E ali vai vir outra. Tá linda, né? Olha. A minha baramboude. Então, deixa eu mostrar essa daqui. Que é a minha mendozai. Depois que eu pus ela aqui no sol. E ela tá aqui, ó. E lembra que eu falei que ela tava meia estioladona? E eu falei, vou deixar? E fiz bem de deixar, porque ela tá... Olha esse vaso. Dá uma olhada. Né? Encheu. Olha o tamanho das rosetas. Ficou lindo, né? Esse arranjo aqui. Ficou muito lindo. Estou apaixonada pelas minhas plantas. Bom, agora vamos lá fazer um café. Vamos tomar um café. Depois a gente volta. Aqui, gente. Tô fazendo um cafezinho. Hoje eu vou fazer pra ser mais rápido aqui na máquina. Ui! Às vezes escorrega lá. Vou fazer aqui. Sai um cafezinho gostoso. Café expresso. Aqui é o meu cantinho do café, ó. Tá vendo? Cantinho do café. Uma delícia. Geralmente eu faço no coador. Aqui eu uso de vez em quando. Terminou. Vou tomar o café. Deixa eu atualizar vocês da minha gaiola. Essa aqui é aquela gaiola que eu repaginei. Que eu ganhei da minha amiga Gilmara. Olha, o sol foi tão quente que até queimou umas folhinhas aqui, ó. Olha. Da flor... Florzinha do sol, né? Eu vou tirar essas folhinhas. Talvez eu vou pôr ela mais num lugar sombreadinho. Mas tá bonita. Vamos ver do outro lado. Não dá pra ver bem por causa da claridade, mas ela tá bem bonitinha. Se deram super bem, deixa eu tirar ela daqui. Vamos lá. Vamos pôr ela aqui pra vocês verem melhor. Ai! A minha jardinista aqui. Coisinha linda. Então. Ó. Vem? E aí a rosinha do sol, como ela era mudinha nova, ela sentiu, ó. Tá vendo? Eu vou tirar as folhinhas secas. Essa tá bonita, ó. Tá vendo? Mas faz parte, né? Mas tá bem bonitinha. Eu virei ela ao contrário. Porque aquelas suculentas do lado de lá são mais resistentes. Deixa a florzinha, a rosinha do sol adaptar. Essa semana, pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Essa semana, pessoal, eu vou fazer pra vocês um vídeo mostrando o meu jardim vertical de caixotinhos que tá ali no terracinho. Eu arrumei, ajeitei as plantas da parede ali, do jardinzinho. Não tinha muito o que ajeitar, mas eu dei uma melhorada e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Agora é um domingo à tarde. Olha que linda a minha flor de cera. Ó. Mas nunca deu flor. Ainda, gente. Porque olha a mudinha aqui. Olha os botõezinhos. Eu tô assim, feliz da minha vida. Não tá dando pra ver, tá meio escuro. Ela vai dar flor pela primeira vez, depois de alguns anos que eu tenho ela. Mas, tem que ser se tem mais botões. Eu acredito que aqui na pontinha vai dar. E eu mostro pra vocês. Vou atualizando vocês das belezuras. Vamos voltar aqui pro jardim, que foi da onde eu comecei o vídeo. Olha aqui a sombra que já tá aqui no jardim. Deixa eu ver que horas são. Pera aí. Que horas são, Paulo? Dez pras quatro. Meu marido tá ali na sala. Então, aqui esse horário, ó. Já tá mais sombreado. Olha que sombra gostosa. Olha a minha areca bambu. Deixa eu te mostrar ela de longe. Ela dá um efeito lindo aqui no meu jardim. E, olha que sombra gostosa, gente. Sentar aqui, às vezes eu pego um banco e sento aqui. Nessa hora da tarde, é a coisa mais gostosa que tem. É uma paz. Olha os passarinhos cantando. Que lindo, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho comigo. Né? Mostrar um pouquinho do meu dia, do meu domingo. E agora vim aqui pro meu paraíso. E agora vim aqui pro meu paraíso.